O Bolsonaro é o zero e o vez zero de tentar mudar de assunto. Então, tem um problema lá no Japão, ele vai rapidamente, se coloca sobre isso, sobre o Japão. Ele tem que olhar um pouco para cá. O que está havendo aqui? Está havendo uma crescente violência na campanha, sem nenhuma manifestação do presidente. Houve atentados com fezes nas manifestações e o presidente não disse nada. Isso ontem, no comício do Lula. Teve atentado com fezes também contra o carro do juiz que estava investigando o caso do ministro da Educação. Teve outro atentado com fezes no comício do Lula lá em Belo Horizonte. Nada, ele não se manifestou, não se manifestou nem mesmo na morte de brasileiros ilustres que não eram da posição dele, como o Paulo Gustavo, da Lei dos Artistas, que ele vetou. Então, ele tem que olhar um pouco para dentro. Está no momento em que o Bolsonaro precisa se manifestar sobre situações aqui dentro. Estivemos agora com o Beto falando aí dos índios. O Bolsonaro não se manifestou sobre isso direito em nenhum momento. As manifestações dele sobre essas mortes são parcas e pobres e não houve, em alguns casos. No caso do índio, ainda com o que o Beto lembrou e que esse cidadão, esse Colômbia, o apelido dele é Colômbia, mas ele é peruano, foi preso, ainda com o agravante de que é ligado ao tráfico. O que está ocorrendo na Amazônia é, diante da omissão do Bolsonaro com relação aos problemas internos do Brasil, está ocorrendo na Amazônia a tomada pelo tráfico. O melhor ambiente para a lavagem de dinheiro, do tráfico, é ouro, mineração e também a pesca. Você pesca ilegal, você diz que o dinheiro veio dali e acabou. Então, o Bolsonaro tem que olhar um pouco mais para dentro, está na hora de olhar para dentro, já que ele está tão preocupado com as eleições, porque senão ele corre risco de ser defenestrado do poder.